A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No dia 4 de dezembro, o tapense Samuel Barbosa de Lima foi homenageado no auditório Cícero do Amaral Viana, no Palácio da Polícia, na solenidade de entrega do diploma Integração Polícia Civil Comunidade 2015. Os agraciados receberam a homenagem, que é um agradecimento aos diversos colaboradores que prestaram relevantes serviços à causa policial. O diploma Integração Polícia Civil Comunidade 2015, que é a materialização do agradecimento da instituição aos seus colaboradores, acontece no mês em que a Polícia Civil comemora os seus 174 anos. Participaram da cerimônia diretores de departamentos e divisões, autoridades policiais, familiares e amigos dos agraciados.